Mas você acha que é uma coisa natural? Ou tem gabinetes, tem pessoas mesmo que se conversam e é uma coisa globalizada, assim? Não sei nem se é esse termo. Ou se é uma coisa que alguém fala, não, vamos nessa e todo mundo vai. Você entendeu? Tem um método de trabalho ou não? Eu não acredito, na modernidade especificamente, mas assim, no todo da história que eu conheci, em massas que vão lá e falam assim, não, livremente, vamos lá acordar. Acho que o único momento que eu vi da minha vida foi o dia lá do áudio do Bessias. Foi a única vez na vida que eu vi as massas se movendo sozinhas. Porque nunca, nunca. A Revolução Russa não foi assim, a Revolução Francesa não foi assim. Sempre vem de cima pra baixo? Sempre vem de cima pra baixo, sempre. E pior que assim, pra mim é fácil, eu acho que deveria ser fácil pra todo mundo perceber isso. Porque assim, a modernidade começa com livros tipo, o Príncipe do Maquiavel. O que o Maquiavel tá dizendo? Olha, dá um discurso lá pra todo mundo e todo mundo vai te seguir você. Olha, é isso mesmo. Pô, você lê o livro e tem que aplicar aquilo ali à realidade. Não é simplesmente falar assim, ó, o cara falou. E não fazer conexão nenhuma com... Não, o cara falou abertamente isso e pronto. A modernidade começa com isso aí. A Revolução Francesa. Você acha que a Revolução Francesa foi o povo indo lá, cortando a cabeça do rei? Cara, você sabe quem criou a Revolução Francesa? Como foi? Nobre. Toda vez que eu falo isso, os caras falam assim, Ah, mas peraí, os nobres estavam sendo degolados. Então, meu amigo, pensa no seguinte, ó. Você já viu... Vê qualquer série que envolva a monarquia, que envolva a nobreza. O nobre, ele chega lá pra falar com o rei e fala assim, Nossa, eu tenho que chegar aqui, tô degalanado, faz esse gesto, não sei mais o que. O rei fala assim, você é conde ou você é visconde? Bom, você é só conde, então você tem dois minutos pra falar comigo. O cara vai lá, você vê que ele prepara por meses e fala dois minutos, assim, e o rei fala, ah, tá bom, não gostei do que você falou, pronto, vai pro próximo nobre. E assim por diante. Quando termina a Revolução Francesa, primeiro lugar que esses nobres não foram tirados do poder. Eles continuam lá, só que eles viram os senadores, eles viram... Mesma coisa do Brasil, sabe? Você acha que o cara que tava lá nas capitanias hereditárias, ele não tem um tataraneto hoje, que ele é senador lá da mesa gabinete do Senado no Brasil? É, não mudou nada. E o cara fica falando, democracia, democracia. Não, mudou uma coisa, ele tem um poder muito mais concentrado. Ele, como senador, ele manda. Como conde, ele não manda em nada. Você entendeu? Você repara que a Revolução Francesa, ela tirou... Você chama de absolutismo, uma coisa que só existe em livro de história, mas nunca existiu na realidade, é você tirar as pessoas que estavam atrapalhando quem queria concentrar o poder. Então a Revolução Francesa, ela foi financiada por nobre. Tanto é assim, que você vai ver boa parte dos filósofos iluministas, eles estavam discutindo, conversando com toda a nobreza da época. Eles eram mainstream, sabe? Igualzinho aparece hoje o revolucionário, sabe? Aquele cara que vai aparecer lá com foice e martelo. Ele não vai dar entrevista pra Globo? Não, é a mesma história, é sempre, sabe? É um modelo que fica se repetindo. É gente poderosa que tá falando, olha, tem um cara lá no poder que ele é meio chato, ele tá atrapalhando o meu projeto de poder, e eu uso os revolucionários o tempo todo para concentrar o meu poder. Jornalista hoje, por que jornalista tá tão preocupado com fake news? Porque agora ele não noticia, ele diz o que é verdade. Pô, você deu um salto. Você vai em faculdade de jornalismo, sei lá, dos anos 2000, sabe? Dos anos 90 pra trás, o professor vai sempre te falar, olha, nós não sabemos o que é verdade, então nós temos sempre uma visão parcial, então vamos tomar cuidado. Hoje é o contrário, é falar, nós somos a verdade, nós vamos definir o que é fake news, e quem discordar da gente, a gente vai punir, tirar o algoritmo, colocar na cadeia, falar que é o desinformante, e mandar pra quebrar sigilos. Mas você vai falar, cara, o cara virou assim um semideus. E por que virou isso? O medo das... Porque hoje todo mundo tem rede social, e não tem mais aquele monopolo de alguns jornais e revistas, é por causa disso ou não? A minha interpretação dessa guerra cultural é que ela tem vários momentos. Por exemplo, como que estava... Como que era distribuída a informação, vamos dizer um pouquinho antes da Revolução Francesa, mais ou menos na época da imprensa, pelo menos nas grandes cidades, até o finalzinho do século XIX, você tem uma coisa extremamente vertical, ou seja, se não está no jornal de grande destaque, aquilo ali é um folheto. Sei. Entendeu? Não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, serve pra agitação. Por isso que eu acho que o Lenin, discordo, é um psicopata genocida maldita, mas ele é uma pessoa que tinha uma inteligência muito grande em angariar as massas. Pode reparar, como ele não tem dinheiro pra montar um jornal grande, ele monta um jornalzinho chamado Iskra, que é Faísca. Cara, um jornal que se chame Faísca, eu sei que ele vai crescer, entendeu? Ele é uma Faísca. E foi dito e feito. O cara fez a Revolução no maior país do mundo. A partir desse jornal? Um jornalzinho chamado Faísca. Era o blog da época. O cara foi lá, montou um blog spot, Faísca lá, e conseguiu fazer aquilo. Bom, é... Sobretudo a partir da internet, mas isso aí são vários fenômenos anteriores, mas assim, sobretudo a partir da internet, você começa a ter um problema nessa verticalização. Ó, a gente tá fazendo um podcast. Certo. E a gente tem público. Certo. Se você for reparar, canais de TV a cabo, tenta montar um canal de TV a cabo pra você ver. Não. Quanta mão você vai ter que molhar de político, quanto você vai ter que pagar, concessão, você vai ter que ir lá, a burocracia, tem medo, um prédio inteiro você tem que passar andar por andar resolvendo, sabe? Exato. Cada mês uma coisa, pra montar um canal de TV a cabo. Um podcast hoje em dia costuma ter mais audiência do que um canal de TV a cabo. Então, quer dizer, essa horizontalização da informação, ela foi extremamente interessante. Só que, a meu ver, tá? Sobretudo a partir da eleição de Donald Trump, os caras começaram a falar assim, meu, a gente precisa controlar esse negócio. Você pode reparar como... Quem falou isso? Todos os poderosos. Os poderosos. Dono de Big Tech. Canais de TV. Bancos. O banco tá desesperado com essa história. Mas por quê? Eles sempre ganham. Sempre ganham, mas assim, o banco, a forma como ele ganha dinheiro é pra mover a sociedade, não é só dinheiro. Ah, ele não satisfaz só com dinheiro, ele quer controlar. Que é uma ideologia. Tanto que assim, cara, você vê a família Setúbal, eu sei a opinião dele sobre tudo, porque assim, os caras estão lá o tempo todo financiando um museu pra fazer isso, financiando uma ONG pra fazer aquilo, financiando não sei mais o que pra fazer, tudo sempre na mesma direção. Bom, e se tu colocado, eu acho que hoje em dia, sabe, nos últimos cinco anos, vamos colocar, estamos em 2022 aqui, nos últimos cinco, seis anos, nós estamos vivendo um movimento contrário na internet. Não adianta mais a gente ficar lá, a informação se horizontalizou. Já foi. Estamos começando a verticalizar de novo. Ah, é? Você está sentindo isso? Sinto, porque assim, quando você vai lá, esse negócio que eu falei de fake news, por exemplo, quando você fala assim, existem sites que eles são verdadeiros, existem sites que são de fake news. Já começa já uma divisão de, esses vales e esses não valem. E esse que é válido, é sempre o do... Do grande. Do grande. Então assim, o que ele avaliza. Pode reparar. Tenta lembrar, você tem mais uma mensagem da minha idade, que eu se formou nos anos 90, quando você estava lá na escola. Foi a primeira forma. Meu professor de geografia, ele sempre... Tinha vídeos da gente mostrando isso. Meu professor de geografia, ele já chegava lá. Ah, tudo que sai na Globo é mentira. Vocês precisam parar de acreditar na Globo. Bom, eu acredito, eu não vi, mas eu acredito que hoje em dia, uma aula de geografia e de história, seja com o professor falando. Não acredite nesse site de fake news, vamos ver a Globo. O cara que é marxista, entendeu? O cara que é leninista. O cara estava falando, não, você precisa conhecer uma informação de verdade. E toda a informação dele, no final das contas, antes os professores falam, procurem mais informações. Exato. Não vejam só o que tem na televisão, vai buscar, vai ler. E hoje é o contrário, você acha? Aí eu que fui buscar informação, criei um site para ter informação e opiniões de outra forma, o cara fala, ah, isso aqui não pode, agora volta lá, volta lá para a Folha, volta lá para o Estadão, né? E aí E aí e aí Obrigado.